André Cedes, o Moral de Ibi Coara E essa vai para todas as frentistas do meu Brasil Marcelo Nacerda, falar de um com vocês, meus amores Hoje eu passei no posto de gasolina Para abastecer a minha brosa entre 60 Veio uma frentista tão linda Com um sorriso tão meigo Que essência Frentista, já fez eu me apaixonar Eu olho detalhes Você é linda demais Frentista, você tem um dom de seduzir Sempre que eu puder Venho abastecer por aqui Você é tão radiante Quanto o brilho da lua Por você Me apaixonei Agora espero Uma chance sua Por você Me apaixonei Agora espero Uma chance sua Frentista, já fez eu me apaixonar Eu olho detalhes Você é linda demais Você é linda demais Frentista, você tem um dom de seduzir Sempre que eu puder Sempre que eu puder Vem um abastecer Vem um abastecer por aqui Você é linda demais Quanto o brilho da lua Quanto o brilho da lua Quanto o brilho da lua Por você Me apaixonei Agora espero Agora espero Uma chance sua Por você Me apaixonei Agora espero Uma chance sua Oi, é receita 77, 9, 8, 1, 23, 50, 83 Whatsapp Isso aí galera E essa daqui vai para toda a galera De Iguape região Um abraço do Marcelo Marcelo O Guerreiro do Prega Eu gosto da loira E adoro a morena A loira nos meus braços Eu beijo a boca da morena Eu gosto da loira E adoro a morena A loira nos meus braços Eu beijo a boca da morena É uma tentação Estou correndo o perigo Ah, meu amigo É ela que me satisfaz É uma tentação Estou correndo o perigo Ah, meu amigo É ela que me satisfaz Estou apaixonado Por essas mulheres Elas me excitam Me arranham Me arranham e faz amor Estou apaixonado Por essas mulheres Por essas mulheres Estou apaixonado Estou apaixonado Por essas mulheres Estou apaixonado 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 Andressa e Deus, ou moral dos paridões. A mulher com quem eu fui me apaixonar, é tão linda, é a razão do meu viver. Os seus cabelos cumpridos pelas costas, de saudade e da vontade de beber. Quero saber como anda a sua vida, saber também como estar o seu presente. Que o futuro planejei pra nós seguirmos, vou dedicar e conservar o amor da gente. Quero saber, onde ando o meu amor, sem você não tem sentido, quase sem valor. Você é o doce da minha vida, você é minha querida, vou sentir o seu calor. Você é o doce da minha vida, você é minha querida, vou sentir o seu calor. Quero saber, onde ando o meu amor, sem você não tem sentido, quase sem valor. Você é o doce da minha vida, você é minha querida, vou sentir o seu calor. Você é o doce da minha vida, você é minha querida, vou sentir o seu calor. Você é o doce da minha vida, você é minha querida, vou sentir o seu calor. Você é o doce da minha vida, você é minha querida, vou sentir o seu calor. O que é o doce da minha vida, você é minha querida, vou sentir o seu calor. O tempo corre, a vida passa, e eu aqui trancado, bebendo cachaça. A vida corre, o tempo passa, e eu aqui trancado, bebendo cachaça. Foi ela, foi ela, foi ela, foi ela, foi ela, que me deixou na solidão. Foi ela, foi ela, foi ela, que me deixou na solidão. Foi ela, foi ela, foi ela, que me deixou na solidão. Foi ela, 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 foi ela Foi ela, foi ela que me deixou na solidão Foi ela que trancou o meu coração Foi ela, foi ela que me deixou na solidão Foi ela que trancou o meu coração Estou correndo o perigo, estou apaixonado Estou amando e abandonado Estou correndo o perigo, estou apaixonado Estou amando e abandonado Foi ela, foi ela que me deixou na solidão Foi ela que trancou o meu coração Foi ela, foi ela que me deixou na solidão Foi ela que trancou o meu coração André Cedes, o moral de Ibicoara 77, 9, 81, 23, 50, 83 Whatsapp Vanusa, volte pra mim Um dia de manhã Ela me apareceu Com um lindo presente Especialmente para eu Fiquei feliz demais Não tive nem palavras pra dizer Me lembro o que ela disse Oh meu amor Esse presente é para você Essa é que é Vanusa Essa é minha deusa E eu estando com Vanusa Não vejo tristeza Essa é que é Vanusa Essa é minha deusa E eu estando com Vanusa Não vejo tristeza E eu estando com Vanusa Não vejo tristeza Me lembro o que ela disse Oh meu amor Esse presente é para você Essa é que é Vanusa Essa é minha deusa E eu estando com Vanusa Não vejo tristeza Essa é que é Vanusa Essa é minha deusa E eu estando com Vanusa E eu estando com Vanusa Não vejo tristeza E eu estando com Vanusa Não vejo tristeza André Cedes O Moral de Ibicoara É isso aí galera Quero mandar um abração Para toda minha chapada diamantina Marcelo Nacerda O Guerreiro do Prega Brigatu Brigatu Já sofri muito no passado É por isso que sou um cara apaixonado Em meu peito eu trago uma carga de amor Porque você me deixou Foi por amar demais E fui prisioneiro do amor Me entreguei demais Me entreguei demais E ela não me deu valor O tempo foi passando E a Shirley me deixou Hoje eu namoro um alguém Que quer uma história de amor Que quer uma história de amor Faço amor com essa mulher Mas nunca me chamei de amor Já ouvi dizer por aí Que não sei o que é o amor Já ouvi dizer por aí Que não sei o que é o amor Mas eu tenho medo Mas eu tenho medo De me entregar de novo E ser um homem sofredor E ser um homem sofredor E ser um homem sofredor Mas eu tenho medo De me entregar de novo E ser um homem sofredor E ser um homem sofredor E ser um homem sofredor Oi, né? Andres Cidês O Moral dos Paridós 77, 9, 81, 23, 50, 83 É isso aí, é isso aí Whatsapp Perdão Estúdio Gravando tudo em Solso Soares Baia, baia, baia Liguei pra sua casa Tamanha madrugada Ela não me atendeu Fiquei preocupado Telefone ter chamado E ela não me atender Pensei em fazer loucuras Saí noites escuras Para te encontrar Chegando em frente A sua casa Percebi que ela estava Com outra se amar Eu gritei bem alto Chorei baixinho Mas só me maltrata Sem seus carinhos Hoje eu preciso Beber Pra desabafar Pra desabafar Pra esquecer De tudo Pra comemorar Que eu fugi fruto Que nessa vida Nasci pra sofrer Eu gritei bem alto Chorei baixinho Mas só me maltrata Sem seus carinhos Hoje eu preciso Beber Pra desabafar Pra desabafar Pra esquecer De tudo Pra comemorar Que eu fugi fruto Que nessa vida Nasci pra sofrer Fiquei pra sua casa Tamanha madrugada Mas ela não me atendeu Fiquei preocupado Telefone tem chamado Ela não me atendeu Saí noites escuras Pensei em fazer loucuras Pra te encontrar Chegando em frente A sua casa Percebi que ela estava Com outra se amar Eu gritei bem alto Chorei baixinho Mas só me maltrata Sem seus carinhos Hoje eu preciso Hoje eu preciso Beber Pra desabafar Pra esquecer de tudo Pra comemorar Que eu fugi fruto Que nessa vida Nasci pra sofrer E nessa vida Nasci pra sofrer 77 9 8123 5083 Whatsapp Gente E sua mulher Fica só o tempo inteiro Passa o tempo viajando E sua mulher Fica só o tempo inteiro Eu falo isso Porque foi assim Enquanto eu estava viajando Ela ficava com meu vizinho Enquanto eu estava viajando Ela ficava com meu vizinho Ela ficava com meu vizinho O tempo foi passando A barriga foi crescendo Gostei nada a perceber Só quando a criança nasceu Foi que eu percebi Que não era meu Eu sou classificador Corno Eu sou classificador Manso Meu Deus Tenha dó De mim Enquanto eu estava viajando Ela ficava com meu vizinho Enquanto eu ficava viajando Ela ficava com meu vizinho Enquanto eu ficava viajando Ela ficava com meu vizinho Oh Yes André Cedês O moral de Ibi Coara Marcelo Nacerda O guerreiro do brega Nas minhas fantasias de amor Eu posso ter quem eu quiser, viu? Segura! 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 Na minha Nas minhas fantasias de amor Posso ter quem eu quiser Negra ou índia Loira, bandida Desejo de mulher Negra ou índia Loira, bandida Desejo de mulher Posso ter Tatiane, posso ter Lediane, até a Sandriane Posso ter Juliana, Lana, Fabiana Elas não me traem nas minhas fantasias, elas não me enganam Me leva pra cama, me morde e me arranham Sabe todas as manhas, faz de mim o que bem quer Negra ou índia, loira, bandida, desejos de mulher Me leva pra cama, me morde e me arranham Sabe todas as manhas, faz de mim o que bem quer Negra ou índia, loira, bandida, desejo de mulher Faz de mim o que bem quer Negra ou índia, loira, bandida, desejo de mulher Oh yes, 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 desejo de mulher Andresidez, o moral dos paridões É isso aí, quero mandar um grande abraço para o meu grande amigo Mano G.O.G. lá em Pix, no P.O.I. Por causa do seu jeito de ser Eu não vou te perdoar Você só me fez sofrer Você só me fez chorar Por causa do seu jeito de ser Eu não vou te perdoar Você só me fez sofrer Você só me fez chorar Com sua vaidade Com sua falsidade Machucou demais o meu coração Sai da minha vida E essa ferida Eu vou curar Com outra paixão Sai da minha vida E essa ferida Eu vou curar Com outra paixão Apague as minhas fotos E seu celular E não me ligue mais não Todo esse tempo Fique com ele Fique com ele Oh yes Não me procure mais não Por que fez isso? Por que feriu o meu coração? Você tem amor contigo Fique com ele Fique com ele Não me ligue mais não Fique com ele Oh yes Não me procure mais não Fique com ele Oh oh Não me procure mais não Não me procure mais não Bandida Andres Cidez O moral dos paridões Gente Gente Veja o que essa mulher fez comigo Viu? Viu? Marcel Nassera O guerreiro do brega O guerreiro do brega Ela brigou comigo Foi difícil de acreditar Pegou a minha mala E mandou eu vazar E para não complicar as coisas Saí daquele lugar Fui andando sem direção Sem saber onde morar E para não complicar as coisas Saí daquele lugar Fui andando sem direção Sem saber onde morar Mas com os velhos amigos O velho me apará Na grande São Paulo Vou começar a trabalhar Vou viver a minha vida Sem pensar em me casar Depois de tudo isso Ela me pede pra voltar Diz que estará arrependida E só vive a chorar Só porque subi de vida Bebe que isso a se optar Diz que estará arrependida Mas comigo é diferente Eu não vou voltar Mulher pra mim que tem demais E não sei com qual eu vou ficar Mas comigo é diferente Eu não vou me humilhar Mulher pra mim que tem demais E não sei com qual eu vou ficar Mas comigo é diferente Eu não vou voltar Mulher pra mim que tem demais E não sei com qual eu vou ficar Mas comigo é diferente Eu não vou me humilhar Mulher pra mim que tem demais E não sei com qual eu vou ficar É isso aí galera Tô aqui tomando meu campara E lembrando daquela ingrata né Lua no céu Vem me iluminar Vai buscar o meu amor Para a gente namorar Lua no céu Vem me iluminar Vai buscar o meu amor Para a gente namorar Mas se meu amor não me quer Eu não preciso sofrer Tanto assim Ela não me dá valor Oh lua tenha dó de mim Ela não me dá valor Oh lua tenha dó de mim As noites de lua cheia Sempre estou cantando assim Será que um dia Vou encontrar Um alguém que goste de mim Tô tanta dor no meu peito E ela não está nem aí Posso morrer de um momento pro outro E ela não está nem aí 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 Oh yes André Cedes O moral de Ibi Coara Mas se meu amor não me quer Eu não preciso sofrer Tanto assim Ela não está nem aí Ela não me dá valor Oh lua tenha dó de mim Ela não me dá valor Oh lua tenha dó de mim Nas noites de lua cheia Sempre estou cantando assim Será que um dia Vou encontrar Um alguém que goste de mim Tô tanta dor no meu peito E ela não está nem aí Posso morrer de um momento pro outro E ela não está nem aí 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 Oh yes André Cedes O moral dos paridões Jogar aquela carta No meu quintal Só para me infernizar Minha mulher ficou sabendo de tudo Quem veio me abandonar Hoje eu estou sofrendo Só vivo em mesa de bar Mas eu estou sabendo Quem veio me atrapalhar Um dia esse alguém irá pagar Eu sei na terra se faz Aqui se paga Um dia esse alguém irá pagar Eu sei na terra se faz Aqui se paga Minha mulher me deixou Minha mulher me abandonou Por uma brincadeira de alguém Que não teve o menor valor Por uma brincadeira de alguém Que não teve o menor valor André Cedes O moral de Ibi Coara 779-8123-5083 WhatsApp Um dia esse alguém irá pagar Eu sei na terra se faz Aqui se paga Minha mulher me deixou Minha mulher me abandonou Por uma brincadeira de alguém Que não teve o menor valor Por uma brincadeira de alguém Que não teve o menor valor Por uma brincadeira de alguém Que não teve o menor valor Eu não consigo entender Essa minha paixão Ela mexe com minha cabeça E com meu coração Pensei em você o tempo inteiro Linda minha paixão Você é a minha deusa Minha inspiração Raíssa, Raíssa Dona do meu coração Raíssa, Raíssa Você é minha paixão Raíssa, Raíssa Dona do meu coração Raíssa, Raíssa Você é minha paixão Me prende nos seus cabelos Vem me tirar da solidão Só você que ficou pra sempre Tatuada no meu coração Raíssa, Raíssa Dona do meu coração Raíssa, Raíssa Você é minha paixão Raíssa, Raíssa Dona do meu coração Raíssa, Raíssa Raíssa, Raíssa Você é minha paixão Raíssa, Raíssa Você é minha paixão Raíssa, Raíssa Dona do meu coração Raíssa, Raíssa Você é minha paixão Esse ciúme está me acabando Aos poucos, bebê Assim não dá para viver Sempre quando saio que volto Tenho que dar explicação pra você Anda dizendo que eu a não amo mais Já estou cansado de tanto sofrer Vou embora agora Vou embora agora Assim não dá para viver Vou embora com essa dor Aqui no meu peito Mas só sabendo que desse jeito posso viver em paz Lucy Vou embora com essa dor Aqui no meu peito Mas só sabendo que desse jeito posso viver em paz Lucy, já não aguento mais tanta interrogação Tô indo embora agora Atrás de uma nova paixão Lucy, já não aguento mais tanta interrogação Tô indo embora agora Atrás de uma nova paixão Por tantas brigas Por tantos ciúmes, você acabou com a nossa relação Sei que um dia eu posso encontrar a nova paixão Por tantas brigas, por tantos ciúmes Você acabou com a nossa relação Sei que um dia eu posso encontrar a nova paixão Sei que um dia eu posso encontrar a nova paixão Sei que um dia eu posso encontrar a nova paixão Um grande abraço aí para o meu grande amigo Paulinho Brasileiro Obrigado, o grande repercussor dessa linda música A mulher por que fui me apaixonar É tão linda, é a razão do meu viver Os seus cabelos compridos pelas costas Que saudade tem vontade de beber Quero saber como anda a sua vida Saber também como estar o seu presente Que o futuro planejei pra nós seguirmos Vou dedicar e conservar o amor da gente Quero saber, odiando o meu amor Sem você não tem sentido, fico quase sem valor Você é o doce da minha vida Você é minha querida, vou sentir o seu calor Você é o doce da minha vida Você é minha querida, vou sentir o seu calor É isso aí, quero mandar um grande abraço Para toda a Chapada Diamantina, hein? Uma só na serra, ao vivo André Cedes, o moral de Ipicoara 77, 9, 81, 23, 50, 83 WhatsApp A mulher, o que eu fui me apaixonar É tão linda, é a razão do meu viver Os seus cabelos compridos pelas costas Que saudade tem vontade de beber Quero saber como anda a sua vida Saber também, como estar o seu presente Que o futuro planejei pra nós seguirmos Vou dedicar e conservar o amor da gente Quero saber, odiando o meu amor Sem você não tem sentido, fico quase sem valor Você é o doce da minha vida Você é minha querida, vou sentir o seu calor Você é o doce da minha vida Você é o doce da minha vida Você é minha querida, vou sentir o seu calor Você é o doce da minha vida Você é minha querida Vou sentir o seu calor